Eu quero comer ovos, eu quero comer ovos Na casa do meu amor, eu quero comer ovos Eu quero comer ovos, eu quero comer ovos Na casa do meu amor, eu quero comer ovos A carne tá muito cara, eu quero comer os ovos Na casa do meu amor, eu quero comer ovos A carne tá muito cara, eu quero comer ovos Na casa do meu amor, mas eu quero comer ovos Eu quero comer ovos, eu quero comer ovos Na casa do meu amor, eu quero comer ovos Na casa do meu amor, eu quero comer ovos Eu quero comer ovos, eu quero comer ovos Na casa do meu amor, eu quero comer ovos Eu quero comer ovos Letra Jorge Santos